Bom dia, mais um Questão de Direito ao vivo, hein? Hoje não deixa de ser um assunto especial, um assunto interessante demais, porque existe muita confusão, e confusão que o corretor, que o advogado do direito imobiliário, quem atua nas transações imobiliárias não pode fazer, não pode mesmo, tá? Então vamos lá, juntos agora, desenvolver esse assunto com muito carinho. Olha só, existem várias confusões que atrapalham demais em uma transação imobiliária. A primeira discussão que atrapalha muito é a discussão de posse e domínio. Você que acompanhou os programas anteriores, tenho certeza que você não tem mais dúvida em relação a isso. Posse é posse, uma situação fática, posse gera alguns direitos, mas eu não tenho a proteção, a segurança jurídica que eu preciso de uma transação imobiliária. Domínio é registro, domínio é propriedade. Quando eu falo eu tenho um domínio, quando eu sou dono de verdade, o imóvel está no meu nome aonde? Lá no cartório de imóveis. Então muita gente confunde o contrato de posse com o contrato de compra e venda, aquele feito por escritura pública, o domínio realmente, não pode confundir. Posse é o direito que eu tenho. Quando eu tenho algo irregular, o que eu tenho é posse, essa é a realidade, né? E a posse eu posso vender a posse através de um contrato de sessão de direitos processórios. Então é a primeira confusão que ocorre em relação ao estudo da transação imobiliária. Outro ponto importante para a gente falar é em relação à escritura pública, ao tabelião, o serviço prestado pelo tabelião de notas e o serviço prestado pelo cartório de imóveis. Cartório de imóveis, ele registra. Cartório de imóveis é competência. Cada cartório de imóveis registra dentro da sua competência. Já o tabelião, o serviço que ele pode fazer é lavrar uma escritura pública para que seja feito o registro. Dentro do Código Civil, nós temos um artigo que trata realmente da obrigatoriedade da escritura pública nas transações imobiliárias. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública para que você consiga fazer o registro. Então esses pontos são cruciais para que você consiga desempenhar uma boa transação imobiliária. Precisa saber também que qualquer transação imobiliária precisa solicitar uma certidão. E essa certidão é chamada de certidão de propriedade. O direito imobiliário é uma ciência do direito, é um ramo do direito, que é considerado hoje um ramo autônomo. E o profissional do direito imobiliário precisa ter noções de direito penal, de direito do trabalho, o que é uma execução trabalhista. Precisa ter noções também de direito ambiental, de direito do consumidor, que também é direito imobiliário. Então é um ramo realmente muito completo, é um ramo multidisciplinar. Dentro disso nós vamos estudar agora as questões de divisões, de loteamentos, desdobramentos, como funciona isso, gleba, lote, então vamos entender isso. Olha só que interessante. É muito comum no Brasil você falar assim, ah, eu comprei uma fazenda. E todo mundo acha que a fazenda é uma área maior que a chacra. E a chacra é uma área menor que o sítio, né? Cuidado, na verdade essas nomenclaturas, esses termos que nós usamos, são culturais. Não está em lugar nenhum que a chacra é menor que o sítio, e que a fazenda é maior que a chacra, né? Ou que o sítio também. Isso não existe, na verdade são termos culturais. O Brasil é muito grande, o Brasil sendo enorme do jeito que é, o fato é que nós temos formas de chamar a propriedade, né? Em diferentes regiões a gente usa formas diferentes. É muito comum no Brasil, em Minas Gerais, em Goiás, falar de rancho, com tocantins, né? É falado de falar rancho. Quando a gente fala de essas divisões, essas nomenclaturas, na verdade a gente criou na nossa cabeça, são formas culturais que a gente chama. Mas na verdade não existe essa divisão, não dá pra falar que fazenda é maior que chacra, não é. É cultural isso, não está em lugar nenhum. Nós temos sim uma divisão entre gleba, lote e desmembramento. Essa divisão é importante ser falada. Lote, professor, o que é lote? É a terra crua. Toda vez que eu compro um lote, eu estou comprando uma terra crua. Ou seja, uma terra que não tem ruas, não tem uma circulação, não tem um sistema viário. Isso eu estou comprando uma gleba. Gleba é o gênero de várias espécies. Dentro dessas espécies, nós vamos classificar o loteamento e o desdobramento. Tem outros nomes também. Quando eu falo de loteamento, toda vez que eu quero criar um loteamento, fazer um loteamento, é importante deixar claro que eu preciso ver o loteamento que eu quero fazer. O ideal é que você venda, você é corretor de imóveis, você é advogado, faça loteamentos regulares. É o mundo ideal. Para o comprador que possa comprar com segurança, que compre um loteamento regular. Professor, o que é esse loteamento regular? É aquele que respeita o plano diretor. É aquele que foi aprovado na prefeitura. Então, quando eu compro um loteamento regular, no mínimo ele tem que ser aprovado na prefeitura. Então, esse loteamento eu posso chamar de regular. Ele foi regularizado. O loteamento, ele tem uma diferença em relação ao desmembramento, em relação à utilização da área. O loteamento, eu vou criar ruas novas. Eu vou criar um sistema de circulação novo. Ruas, pode ser chamado de logradouros, vias, rodovias. Loteamento, eu vou criar realmente um sistema de circulação novo. Já o desdobramento, o desmembramento, que é a mesma coisa. Eu utilizo aquela área e não crio nada. Eu pego aquela área e faço uma divisão, a grande gleba, eu faço uma divisão em terrenos e vendo esses terrenos. Quando eu não mexo na estrutura do terreno, ou seja, quando eu não crio ruas, eu vou usar o nome correto, desmembramento. Desmembramento. É o nome correto, porque eu peguei o terreno, dividi e vendi. Eu não criei ruas, eu não criei logradouros, avenidas. Quando eu não cria nada, desmembramento. Loteamento, eu só uso o nome loteamento quando é algo mais complexo. Por que mais complexo, professor? Porque eu criei ruas. Eu criei, além de ruas, vias, avenidas. Então, eu posso chamar de loteamento. Olha que interessante. Voltando para o loteamento, que você já sabe a diferença, hein? O loteamento, eu crio ruas, eu crio um sistema de circulação. Então, loteamento. Desdobramento ou desmembramento, não. Lá eu vendo, eu divido em lotes e vendo. Eu não criei nada, não criei ruas, eu vou usar do jeito que era. O loteamento, ele é muito estudado. Por quê? Nós temos várias incorporadoras, várias empresas, investidores, que trabalham com loteamento. O loteamento, o ideal é que o jurídico faça o quê? Que faça o protocolo da prefeitura, consiga aprovação, respeitando regras importantes municipais. Essas regras importantes, uma delas é o plano diretor. Eu respeito essas regras, eu consigo usar o tamanho certo dos logradores, ou seja, das ruas. Eu respeito regras no sentido de doar uma porcentagem desse loteamento para a prefeitura construir uma escola, dependendo do tamanho do loteamento. Eu respeito regras no sentido de doar para a prefeitura para fazer uma praça. Tudo está dentro do plano diretor. O plano diretor é como a cidade cresce. Eu tenho que respeitar várias regras, né? Para que essa cidade seja construída dentro do bairro, né? Seja construída dentro de parâmetros legais. E o estudo é um estudo urbanístico, ou seja, respeita direito ambiental, respeita o direito de vizinhança, saúde, segurança e sossego. Então, por isso o loteamento regular, ele passa por algumas fases. Essa fase, o ideal, é o que começa na prefeitura. Após a aprovação na prefeitura, eu vou batalhar para conseguir a aprovação no cartório de imóveis. Eu não posso falar que quando foi aprovado na prefeitura, vai ser aprovado no cartório. São decisões diferentes. O cartório de imóveis, ele tem uma decisão subjetiva. Se ele verificar algo, fiscalizar e verificar algo que ele não entenda ser correto, ele vai falar não. Então, tem muito corretor de imóveis que fala assim, olha, fica tranquilo, compra esse loteamento aqui, esse lote, porque na verdade esse lote já foi aprovado na prefeitura. Uma coisa é ser aprovado na prefeitura, outra coisa é ser aprovado no cartório. Eu não posso falar que é automático, foi aprovado na prefeitura, vai ser aprovado no cartório. Não é verdade, hein? Cuidado com isso. No loteamento, nós temos que separar três tipos de loteamentos que nós temos. Segundo a doutrina, doutrina são os livros, né? E a jurisprudência, que são os julgados. Nós temos o loteamento regular, que é o legal, aquele que foi aprovado na prefeitura, depois foi feito no cartório a sua regularização também. Esse loteamento é o mundo ideal, é o loteamento que o corretor tem que trabalhar nesses loteamentos, o corretor que é especialista nesse tipo de loteamento. E aí nós temos outras espécies de loteamentos que são arriscadas para o corretor, para o advogado e para o comprador, você que está nos assistindo. São os loteamentos que a gente tem que fugir, ou a gente vai assumir um risco. Qual o risco, professor? O risco de não ter segurança jurídica. Então vamos lá. Primeiro, o loteamento é o regular, ótimo, é o legal, o correto, o bem feito, aprovado na prefeitura, aprovado no cartório, pode ser um loteamento urbano e pode ser um loteamento rural. Lembrando que, professor, o que é um loteamento urbano? É aquele que paga IPTU. O loteamento rural é pago ITR, é a União que faz a administração desse tributo. Olha só, esquece o loteamento regular, que é o loteamento ideal para que a gente possa trabalhar. Vamos trabalhar agora com as duas outras espécies de loteamento. Nós temos o loteamento irregular. Esse loteamento irregular é aquele loteamento que não dá regular. O próprio nome diz, irregular. Mas esse loteamento, pelo menos, deram entrada na prefeitura a um procedimento, protocolaram algumas informações. Ou seja, foi dado o início da regularização, mas não teve fim, não teve resposta. E mesmo assim, o loteador, o corretor, começou a vender, vender esse imóvel, vender esses lotes. Esse loteamento é irregular, porque não está regularizado nem na prefeitura e nem no cartório. Mas existe um loteamento mais perigoso ainda, hein? Nós temos um terceiro loteamento, que é o chamado loteamento clandestino. Loteamento clandestino. Esse loteamento clandestino, ele é muito mais perigoso que o loteamento irregular. Porque o irregular, ele está irregular. Falta regularização. Ele é ilegal também, não tem as devidas aprovações. Mas o clandestino não está preocupado com nada. O clandestino, o loteador que faz loteamento clandestino, ele não tem, muitas vezes, nem o registro da propriedade. Ou seja, ele vai vender a posse. E essa posse não respeita as regras urbanísticas, não respeita as regras ambientais, não respeita a relação de consumo, não respeita nada. Joga tudo no lixo. O loteamento clandestino é aquele loteamento que o loteador invadiu uma grande área. Uma área que muitas vezes nem pode ter construção. Famílias não podem morar naquela área, porque essa área é contaminada, talvez por petróleo. Essa área é contaminada por lixo. Essa área é contaminada, talvez, até por corpos humanos. Então, é uma realidade. Nós temos loteamentos no Brasil assim. Esse loteamento clandestino é o mais perigoso. Se você comprou um loteamento clandestino, meu Deus do céu, o trabalho é muito maior. Porque a verdade é uma só. Se você comprou, nada. E além de comprar o nada, não ter segurança jurídica, você também comprou algo que pode ser contaminado. Você não pode construir nada em cima. Era um antigo lixão, era um antigo cemitério. Às vezes tem no Brasil vários cemitérios clandestinos. Então, a verdade é uma só. Nós temos, em relação ao loteamento, três loteamentos diferentes, segundo a doutrina. Loteamento regular. Esse é o legal. Foi aprovado na prefeitura. Está correto no cartório. Temos o irregular, que é questão de regularização mesmo. E o clandestino. O clandestino não respeita nada. Então, nós temos essa divisão e três espécies de loteamento. Volta pra cá. Atenção aqui. Acorda aí, hein? Olha só. Quando a gente fala de loteamento, professor, eu sou corretor de imóveis. O que eu tenho que fazer pra começar a vender o loteamento? Pra não cair num golpe, né? Não ser induzido pelo loteador. É você, corretor, ficar atento. Se esse loteamento é regular, se existe realmente aprovação na prefeitura, se o procedimento em andamento para o devido registro no cartório está lá, está no cartório. Você, corretor, você tem noções de direito. Você tem noções de direito registrado notorial. Então, você tem que ir atrás dessas informações. Porque você, corretor, quando vende um loteamento irregular, ou o clandestino quer pior ainda, você é responsável por isso, hein? E você pode responder. Pode responder civelmente, e o pior de tudo, criminalmente. Então, cuidado, hein? Então, não entra numa fria, numa gelada, sem motivo, tá bom? Cuidado com isso. O loteamento, quando a gente fala, o comprador compra um lote, né? Um lote, um loteamento, uma gleba, irregular. O que ele pode fazer? Se ele comprou sabendo que era irregular, ele tem meios pra regularizar. E esses meios pra regularizar, é ele cuidar do pedacinho dele. Ele vai na prefeitura, e vai tentar regularizar o imóvel direto na prefeitura. E vai verificar a possibilidade de um cartório. Muitas vezes, o Brasil é muito grande, são procedimentos diferentes, de estado para estado. Muitas vezes, a única saída que ele tem, é uma ação de uso campeão. Uma ação de uso campeão, nós temos mais de 37 espécies de ações, de teses de uso campeão, vai depender o tipo de posse que ele tem, para que eu possa escolher o uso campeão. O uso campeão correto. Então, olha só que interessante. Quando a gente fala de desdobramento, lote, gleba, na verdade, muita gente confunde, acho que é a mesma coisa, né? O loteamento, existe o quê? Construção de vias de circulação. Então, o loteamento é mais complexo que o prazer disso. Existe a construção de praças, de ruas, avenidas. Desmembramento, não. Eu pego aquela área de vidro e saio vendendo, né? Sem construir ruas, sem construir nada. O cartório, em relação a registro, o cartório de imóveis, ele fiscaliza essa situação. Porque, pensa comigo, fazer um loteamento correto e irregular é muito mais caro. Dá muito mais trabalho. Eu vou construir praças, ruas, e eu tenho que fazer a rua dentro do plano diretor. Uma rua que tenha um tamanho, que passe lá, carro, caminhão, não uma rua irregular que não passa nada, né? Nem uma bicicleta. E para isso eu tenho muito trabalho. Então, o custo de um loteamento é maior. Quando eu faço um loteamento, o professor que faz assessoria de loteamento, quando a gente faz a parte jurídica de um loteamento, do trabalho é muito maior que o desmembramento. O desmembramento não tem tanto trabalho assim, é só divisão, né? Depois você vai no cartório regularizar a matrícula do imóvel, o RG do imóvel. No desmembramento, o custo é menor. Então, no Brasil, é objeto de fraude, de muito loteador, ele não faz o loteamento que era o correto. Ele quer cair no desmembramento, porque é mais simples, o custo é menor, e o cartório não dá registro muitas vezes, porque o cartório de imóveis, ele exerce uma função de fiscalização. E ele fiscaliza. Se ele verifica que é uma fraude, era uma área muito grande, era para ser feita loteamento, ruas. Não, não foi feito. O sujeito quer fazer desmembramento, ele não autoriza o registro, hein? Ele não autoriza o registro. Nós temos diversas formas de regularizar o imóvel. Nós falamos aqui, tem a ação de adjudicação compulsória, tem a falta de registro, né? O desdobramento também é uma forma de regularizar o imóvel. A retificação diária, eu posso fazer uma retificação diária também, direto no cartório. Permite eu regularizar o imóvel, o tamanho do imóvel. Mas quando eu compro um loteamento irregular, ou um loteamento clandestino, eu não vou conseguir resolver administrativo, de forma administrativa, essa regularização. E aí eu vou ter que cair no procedimento judicial, o famoso, o chamado uso campeão, que vai depender da posse, né? Nós temos o uso campeão de 5 anos, o uso campeão de 10 anos, o uso campeão de 15 anos, tem o constitucional que é 5 anos de posse, mas o terreno não pode passar de 250 metros quadrados, se for urbano, se for rural, se for 80 hectares. Nós temos o uso campeão extraordinário, o uso campeão extraordinário, eu tenho que ter a posse, o meu cliente tem que ter a posse de 15 anos, ou de 10 anos para a moradia habitual. Aí não tem limite de metragem. Tem o uso campeão ordinário, o uso campeão ordinário exige a boa fé, um documento que prove a minha fé, quando eu assumir aquele imóvel. Então, olha que interessante. Então, muitas vezes eu vou ter que optar por isso. O loteamento, eu preciso prestar muita atenção, hein? Muita gente compra loteamento, ou o corretor induzido a erro, vende o loteamento e fala, olha, já tem escritura, tem documento. Não confunda, hein? O nível de quem assiste questão de direito, que é outro nível, é uma pessoa estudiosa, já sabe a diferença de escritura pública e registro. Não dá para falar que quem tem o registro tem segurança jurídica. Quem tem escritura pública tem segurança jurídica. Só tem segurança jurídica quem tem o registro, né? E são serviços diferentes prestados por pessoas diferentes. Quem faz escritura pública, ata notarial, é o tabelião de notas, né? Quem faz o registro? É o cartório de imóveis. Então, não dá para mim falar que o serviço, esse serviço, ele é feito realmente pela mesma pessoa. Não é. Então, tem muito loteamento que induz o cliente, o comprador a erro, induz talvez o corretor também, talvez o corretor não está sabendo da história, não tem conhecimento disso, e tem que ter. induz o corretor a vender loteamento irregular. Com base, olha, tem escritura pública, mas a escritura pública, o tabelião faz a escritura pública. Escritura pública é um contrato. Professor, o que vale mais? A escritura pública ou um contrato particular feito pelo advogado? Muita gente acha que é a escritura pública, não é verdade, hein? A escritura pública tem algo importante, claro que tem, tanto que é um serviço que a gente contrata, um serviço caro, mas a escritura pública tem a boa fé, a boa fé, fé pública, presume-se a boa fé, mas é tudo presumido. Então, falar que um contrato particular vale menos que uma escritura pública não é a realidade. O fato é que o serviço do cartório do tabelião, ele exerce uma fiscalização, ele dá fé pública ao documento. Então, tem um valor importante, é reconhecido como um meio de prova, mas eu preciso tomar cuidado, porque tem muito tabelião que aceita fazer uma escritura pública de algo que ele não fiscaliza muito. e aí o risco, o risco tem muito que o tabelião é correto, certo, trabalha muito bem, mas a gente tem, como tem advogado, como tem médico, não é generalizando, não. E tem muito tabelião que aceita fazer uma escritura pública de algo que não vale nada. E aí a pessoa compra uma ilusão, ela sai, compra aquele loteamento com a escritura pura, e fala, nossa, eu tenho documento, mas isso aqui não dá registro depois, porque na verdade não tem vínculo com a origem do imóvel, não está vinculado à propriedade, é só um contrato que foi feito no tabelião. Cuidado, hein? São serviços diferentes e é importante saber para a gente não gerar uma confusão e induzir o nosso cliente a erro. O que eu indico o corretor de imóveis que está nos assistindo ou o advogado que está nos assistindo? Cuidado, trabalhe com loteamentos regulares. O loteamento irregular, você pode responder por isso. E o loteamento também clandestino, você pode responder por isso e nem se fala, porque o clandestino é pior ainda, né? Então cuidado com isso. Loteamento, tem conserto? Tem. Quem tem loteamento, né? Quem tem um lote, comprou um lote, uma chacrinha, um sítio, um rancho consegue regularizar através da ação de uso campeão. Vamos falar aqui dos riscos também, hein? Um loteamento irregular ou pior ainda, o loteamento clandestino, você pode comprar uma bomba relógio. No Brasil, nós temos imóveis tombados e imóveis de preservação ambiental, que é chamada APP, área de preservação ambiental. Quando você compra um imóvel de área de preservação ambiental, qual que é o risco? Você não pode construir. nós temos diversas áreas de preservação ambiental. Áreas próximas a lagos, rios, né? Então, você não pode construir. Eu tenho várias outras, né? Proibições também, que a gente não tem tempo pra mencionar aqui. Mas fato é, se você compra um imóvel que é uma área de preservação ambiental, você comprou um elefante branco. Você não vai conseguir vender. Fora isso, você não vai conseguir construir, você não vai conseguir usufruir do seu direito de construção. Olha o risco de um loteamento clandestino. Quando a gente fala de área de APP, é a área de preservação ambiental, hein? Existe uma proibição, isso vai depender de cada município, do plano diretor, vai depender de diversas legislações, mas você não, cerca, né? Chutando, e você não consegue mexer na área cerca de 20%, 30%. Você não consegue mexer na área, hein? O imóvel tombado é uma outra questão importante, hein? O tombamento é uma carimbada na matrícula do imóvel. O tombamento é aquele imóvel que tem um valor cultural e artístico. Lembrando sempre que a gente está voltada, a aula está voltada para imóveis, né? Mas eu consigo tombar bens móveis também, né? O tombamento é o bem ter um valor realmente cultural e artístico. Quem pode tombar e fazer o tombamento? A União, o Estado, o município, qualquer ente federativo na nossa federação que veja um valor cultural naquele bem. Então, quando a gente fala de tombamento, não é só imóveis. Mas aqui para nós, imóveis, que é o que interessa nas nossas transações, nós precisamos tomar cuidado também, hein? Porque o tombamento não aparece na matrícula do imóvel, salvo exceções, de uma forma muito clara. Este imóvel foi tombado, não pode bater um prego na parede sem autorização do município ou do Estado. Não. Muitas vezes a informação aparece lá embaixo da matrícula, praticamente um rodapé. E você, que é leigo, né? Corretor que não, muitas vezes, está estudando, está obtendo prática jurídica, muitas vezes, muitas vezes, não percebe. E ele induz o seu cliente a comprar um imóvel tombado. E qual que é o risco disso? Depois do seu cliente ou comprador, ele não pode fazer nada sem autorização. E se fugir das regras desse tombamento, ele pode até perder o imóvel, hein? Então, olha o risco disso tudo. Por isso, quando a gente fala do estudo de gleba, lote, precisa entender que existem áreas de APP, preservação ambiental. Precisa entender que existem áreas tombadas, tanto no imóvel rural como urbano. Muito cuidado com isso, hein? Para não ter problema. Então, olha só, vamos lá. Professor, o que é um loteamento? Loteamento é uma gleba. Professor, o que é o desdobramento, desmembramento? E tem vários nomes que o pessoal utiliza. É uma gleba também. Gleba é o terreno, terreno seco. Quando eu quero fazer um loteamento, a grande diferença é que eu vou construir ruas, avenidas. Então, essa é a grande diferença do loteamento para o desmembramento. O desmembramento, eu não vou fazer ruas, avenidas, né? Eu vou vender o terreno do jeito que está. Eu só vou dividir esse terreno. São situações diferentes. Loteamento, nós conversamos aqui, nós temos três espécies de loteamentos, doutrinárias. Tem mais, né? Mas as práticas é o loteamento regular, aquele que o corretor deve vender, o advogado deve participar. Tem o irregular, ou seja, foi dado entrada na prefeitura, foi protocolado algo, mas não saiu decisão nenhuma. É irregular, porque falta a regularização. Mas tem o pior de todos, que é o loteamento clandestino, que é um verdadeiro golpe. O sujeito invade e sai vendendo, faz um loteamento. Ou seja, ele invade até um imóvel que não poderia ser objeto de moradia, né? De construção, porque é uma área que tem risco, pode desabar. É uma área que tem proteção ambiental, não poderia construir lá também. Uma área de APP. Uma área que talvez que o solo está contaminado, olha o risco disso tudo, tá? Então cuidado com isso, hein? São formas diferentes. Quando a gente fala de matrícula, todo imóvel tem que ter matrícula, hein? Antes de 73, transcrição. Transcrição. Ambas são certidões de propriedade, hein? Posse é diferente. Quem comprou algo irregular tem a posse, não tem o registro. A única forma de regularizar, a forma mais correta é o uso campeão, mas a pessoa precisa ter posse, não adianta querer ingressar com o uso campeão após a compra. O contrato imobiliário tem que ser feito vinculado ao contrato anterior, hein? Então tem muito loteamento que faz contrato de compra e venda. Não pode fazer contrato de compra e venda, porque eu só faço contrato de compra e venda quando eu estou vendendo algo regular. quando eu vou vender uma coisa que ainda existe ainda uma obrigação de fazer de regularização, o contrato tem que ser de compromisso, hein? De compromisso. É o contrato adequado, é o contrato correto. Porque tem muito loteador que faz contrato errado, não vale nada. Outro contrato que muita gente faz, direitos, sessão de direitos. Cuidado, hein? Não existe contrato de sessão de direitos, sessão de direitos de alguma coisa. Ou é sessão de direitos hereditários, ou é sessão de direitos possessórios. E o que a gente vê por aí, contrato de sessão de direitos, não vale nada. Sessão de direitos do quê? Imagem? Direito da planta? Não tem sentido. Contrato de sessão de direitos tem que ter sessão de direitos de alguma coisa. Ou direitos hereditários, ou direitos possessórios. Então, o loteador tem que vender ao loteado, quem comprou o loteamento, o que ele tem. Se ele não tem um imóvel regular, ele vai vender aposta. Os direitos hereditários, não, porque envolve herança, mas aposta os direitos possessórios. Ele pode fazer também um compromisso, tá? E é importante, você que está comprando imóvel, você que está vendendo um loteamento, colocar o quê? Uma cláusula contratual falando disso. A obrigação dele regularizar o imóvel. Porque aí cabe uma ação de obrigação de fazer contra o loteamento, contra o loteador. Porque ele vendeu algo que ele prometeu regularizar. E se ele prometeu, ele tem que cumprir. Dá-lhe a ação de obrigação de fazer. É uma ação que é utilizada para obrigar realmente a pessoa a fazer o que ela se prontificou a fazer no contrato. Tá bom? Estão com muito carinho aqui. Olha só, perguntas que o pessoal perguntou hoje, aqui na porta, aqui do Cresce, hein? Aqui no estúdio do Cresce. Professor, quem já comprou, faz o quê? Quem já comprou um loteamento irregular. Ou faz uma ação de obrigação de fazer contra o loteador, mas tem que estar o quê? Tem que ter no contrato uma cláusula dizendo que ele ia regularizar a ação de obrigação de fazer. Ou faz uma ação após o período de posse de 5, 10, 15 anos, depende do tamanho, né? Também do loteamento. Faz uma ação de uso de capião para regularizar essa propriedade, tá bom? Então, essa é a ação adequada, essa ação correta, normalmente é feito assim. Tá? Então, é o que você tem que fazer. Existe uma ação também de rescisão, né? Você pode trabalhar com uma ação de destrato. Ou seja, você comprou um loteamento, uma chacrinha, um rancho, um sítio, um lote, achando que era regular. Você foi induzido pelo corretor, você foi induzido pelo loteador, então você pode pedir a rescisão do contrato e a devolução do dinheiro corrigido com base no quê? Com base na indução de erro. Tá? Então, também é uma outra ação que você pode utilizar uma ação importante. Fechado? Outra ação importante também, outra pergunta importante, como regularizar? Então, nós falamos aqui, pode ser uso capião, pode ser um procedimento na prefeitura, vai depender de cada caso. Quais os riscos de quem compra? Os riscos de quem compra, um negócio irregular, são todos, né? Você vai ter a posse, você não tem o domínio, então você não consegue financiar o imóvel, você não consegue dar como garantia, você não consegue vender, só se você vender o que você tem, a posse. E posse no Brasil vale muito menos que o domínio, porque é um imóvel irregular. Você vai comprar um carro cheio de multa, que não está no nome de quem está vendendo, em primeiro lugar, nem compra, nem deve comprar. Mas tem gente que compra, paga lá embaixo, é um risco, né? Então, cuidado, tá bom? Só quero frisar bem duas leis importantes isso aqui, tá? A lei que trata de loteamento do nosso país é a lei 6766, de 79, essa lei que trata de loteamento. Professor, o que é considerado um lote em relação ao tamanho? Cuidado, hein? O professor nem vai entrar nessa questão, porque cada estado, cada município tem regras diferentes. São Paulo, um jeito, Rio Grande do Sul, outro jeito, Curitiba, outro jeito. Então, depende de estado e município. Então, o que é considerado um lote? Depende muito de leis municipais, né? Então, não vamos se apegar a isso, porque eu sei que a questão de direito, ele passa para o Brasil todo. Nós temos pessoas de Goiânia, um abraço pessoal de Goiânia, um abraço pessoal também que está nos assistindo, de São Paulo, um abraço para todo mundo, tá bom? Olha só que interessante, temos uma lei importante também que é a lei 140, de 86, que trata também de loteamento, tá? Então, se você quer estudar a teoria do loteamento, dá uma olhadinha na lei 6766, de 79, que é uma lei que trata de loteamento, mas também não é uma lei completa, não, é uma lei, assim, muito simples, simplória para um assunto tão importante, tá bom? Um abraço para você que está nos assistindo. Vamos lá, tem perguntas, olha só. Professor, com relação a nomenclatura, sítio, fazenda, chacra, entre outras, existe alguma metragem mínima ou característica para designar cada imóvel corretamente? É o que a gente conversou no comecinho do programa, não tem, na verdade, é um costume popular, costume que nós criamos, né? Olha, o chacro, o sítio, e na cabeça, na nossa cabeça, olha, a fazenda é enorme, depois vem o sítio, né? Que é grande também, mas não é tão grande que nem a fazenda, depois vem a chacra, depois vem o rancho, não é verdade, viu? Na verdade, essa nomenclatura é algo cultural, regional realmente, a gente criou essa forma de pensar, mas não está em lugar nenhum, se eu falar que uma chacra é o tamanho que a fazenda, na verdade, não interessa o tamanho para usar essa nomenclatura, tá? Então, não é verdade, está errado eu falar assim, está errado. Olha, eu vou vender uma fazenda porque é enorme, depois eu vou vender um sítio que é mais ou menos, vou vender uma chacrinha que é menor, não, não tem, isso não é correto falar, isso aí na verdade é um termo que a gente criou, né? Dentro de alguns estados, inclusive tem uma diferença de estado para estado, você pega Minas Gerais, Goiás, o pessoal fala muito rancho, aqui a gente fala chacra em São Paulo, né? Mas são termos regionais, tá bom? Então não tem nada a ver com metragemão, te garanto isso, tá bom? Um abraço para você. Uma dúvida, é possível um terreno ser considerado até então como urbano? E após um plano diretor ser transformado em rural? O imóvel urbano paga IPTU, o imóvel rural ITR é a União que administra, o IPTU municipal. Quando a gente fala de mudanças, ocorrem sim, viu? Ocorrem sim, porque se ocorre uma mudança no plano diretor, aquela área que era considerada rural pode virar uma área urbana sim. Professor, qual que é a diferença disso? É o tributo, né? Se você pegar o tributo de IPTU, o valor é muito maior que o valor de ITR. Essa justificativa é uma justificativa utilizada porque o imóvel, se ele tem uma função rural, então tem discussão. Professor, existem imóveis rurais na cidade? Existem. Existe por quê? Ele tem a função rural. Então tem uma discussão em relação a isso, então vai depender, claro, de regras municipais, estaduais, mas tem muita discussão. Mas o fato é que pode sim, isso acontece. Inclusive, ocorre mudança de cartório. O cartório, muitas vezes, ele passa um bairro para o outro cartório. Por isso, muitas vezes, a gente bate no cartório de imóveis, o cartório fala ah, já foi de minha competência, agora é do outro. Então pode ocorrer mudança de rural para urbano, pode ocorrer e vice-versa. Normalmente é de rural para urbano e pode ocorrer mudança também em relação à circunscrição, ou seja, a competência do cartório de imóveis. Mas daí a sua pergunta é a pergunta inteligente, hein? Então desejo a você sucesso, saúde, paz, amor, pensamento positivo na vida sempre. Tá bom? Tchau! Tchau!